Bom pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é para o caso, se acontecer, de um dia você que instalou a Sniper, ainda estamos aqui com a Sniper E por um acaso, o último vídeo que eu fiz foi mostrando quando é aquela queima, como é que fica E no caso nosso queimou mesmo Aí, se acontecer, você pode comprar essa Bosch, uma sonda Bosch, universal, né? Tem bastante aqui, o cabo é praticamente do mesmo tamanho E ela é uma sonda 4.9 Deixa eu ver se consigo mostrar aqui Tá vendo o código dela, o part number? Beleza? Então, aconteceu Queimou a sonda Coloca logo uma Bosch lá E tá resolvido Compra dessa especificação aqui Tá certo? É isso aí galera Mais uma aí, valeu!